Vento de Mar De seu nublado Um chuva de amor Poder fazer florir Um coração Queimou de paixão Na patamar De uma vida singela Um me encontrar Dona felicidade Né um olhar Um me encontrar Uma multidão Tão solitária Já tem gente Gente até demais Que tu tens sofrer Na solidão Já tem gente Já tem gente Gente até demais Gente até demais Que tu tens sofrer Na solidão Já tem gente Que tu tens sofrer Que tu tens sofrer Que tu tens sofrer De um crepúsculo De um crepúsculo Vento de mar Trazem um crecheiro Que tu tens sofrer Nesta tardinha Duvida Duvida singela Duvida singela Já tem gente Já tem gente Gente até demais Gente até demais Que tu tens sofrer Na solidão Já tem gente Já tem gente Já tem gente Já tem gente Que t'as sofrido Na solidão Já tem gente Da quase t'amorrer Na luz cadernya D'un crepúsculo 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 D'un crepúsculo